Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele galera. E aí manos, hoje Alanios dos Rumores aqui ó. Exatamente, estou aqui com meu querido Alanios dos Rumores, porque nós temos que comentar aqui sobre um assunto que nos pediram bastante para a gente poder comentar, a gente acabou deixando o passo abatido e tudo mais, sobre aí os vazamentos que rolaram possíveis, com muitas aspas, dos guias de alguns personagens que podem aparecer aí no possível Combat Pack 3 também. Eu digo possível para tudo, porque nada é 100% confirmado. O pessoal lá do nosso grupo do Telegram, eles conseguiram resgatar o print para a gente, inclusive eu agradeço muito aí a nossa querida Tati Fernandes por ter pegado a imagem e mandado para a gente, e também a galera do nosso grupo do Telegram, cara, que sempre manda isso lá e acaba que fica registrado no banco de dados do grupo, vamos dizer assim, que o pessoal consegue resgatar. Então agradeço também o pessoal lá do grupo por sempre trazer essas informações para a gente, porque o link mesmo já foi embora, já saiu do ar, entendeu? Então antes de começar, galera, se vocês curtem o nosso trampo aqui do Meia Lua, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alânio, sem mais delongas, cara, deixa eu trocar aqui a nossa querida telinha para a galera entender o que está acontecendo. A gente está aqui com um link que eu acho que muitos de vocês aí já viram, mas agora a gente vai aqui passar por cada um destes e tecer um pouco dos nossos comentários, as nossas opiniões a respeito desses personagens que estão aqui aparecendo, entendeu? Os primeiros aqui, Alânio, os três primeiros, eles são bastante interessantes, tem a ver com um rumor que já comentamos em vídeo aqui no canal, mas vamos passando por cada um deles aqui, por alguns detalhes, e a gente vai comentando. O Havik, mano, eles disseram aqui, nesse post que agora a gente trouxe para vocês como imagem, que ele tem um capacete, uma Morning Star, que a gente comentou num rumor também passado aí com vocês, que deve ser uma espécie de arma, e ele também tem um talismã. Ele pode arrancar pedaços de carne dele próprio, a gente tinha comentado sobre isso também no vídeo lá, e ele pode tanto dobrar, né, quebrar, quanto contorcer os seus membros durante o combate. Isso é uma característica do Havik mesmo, a gente já viu isso acontecendo no personagem, né, Alânio? Lá no Mortal Kombat Deception. Até aí, tudo dentro do esperado, né? Eu não vejo nada nesse Havik que seja algo surpreendente, assim, algo que seja realmente novo. Um detalhe interessante que eles comentam ali, Alânio, é dele arrancar a própria carne do corpo dele para poder ganhar um boost, entendeu, durante a luta. Isso é uma coisa que, assim, cara, eu não sei se eles vão trazer isso de fato, mas eu gostaria de ver isso em funcionamento. Eu imagino para o Havik, por exemplo, ele como um Kamidogo, se cortando, se ferindo usando a Kamidogo ali, para ganhar boost. Nesse sentido, eu entendo. Do contrário, eu não consigo imaginar alguma coisa, tipo, ele arrancando algum pedaço, e daqui, alguma coisa assim, e isso gerando alguma coisa ali. Eu não consigo imaginar como é que isso pode ficar interessante dentro do jogo. Por isso que eu acho que isso daí tem mais a ver com opinião de jogador do que realmente com alguma coisa oficial, né? Posso estar completamente enganado. O que me remete a essa parte dele arrancar a carne de si mesmo para poder dar boost é que nem ele faz na HQ. Em um momento lá que ele está com a face de humano, aí ele próprio vai lá com as mãos e arrebenta o rosto dele, entendeu? Então, assim, eu imagino algo nesse sentido se eles colocarem no jogo de fato, se o Havik realmente vier, entendeu? Agora a gente tem aqui o nosso querido Smoke, onde ele vai ter uma máscara, uma kunai e o Eneura como gear. Olha só, eles estão comentando aqui. Ele tem teleportes como no Mortal Kombat 9, e ele pode sumonar o Eneura para poder ajudá-lo em alguns ataques, como a gente vê, por exemplo, o Noob fazendo com sua própria sombra. Isso daqui, cara, é uma coisa que a gente já comentou no nosso vídeo de rumores aí, entendeu? Que a gente vai trazer aqui para poder levantar um ponto. E eu achei bastante interessante, cara, deles utilizarem o Eneura, que a gente sabe que é a entidade que está dentro aí do Smoke, né? Eu acho muito bacana eles darem forma para isso, para a gente poder até entender um pouco melhor como é que esse bichão aí funciona. É a origem dos poderes dele, né, com o Smoke. Acho legal também, eu consigo imaginar isso como algo, ou como um Noob Sebot, ou como o próprio Kung Lao, né? Como o Great Kung Lao ali. Também acho que funcionaria. O Smoke, eu acho que é um bom candidato para voltar, porque ele apareceu como NPC do Mortal Kombat X, e abre, eu acho que, caminho para ele, porque a gente está vendo muitos que foram NPCs do Mortal Kombat X aparecendo dentro do jogo agora. Pois é, mano, espera para ver. A nossa querida Sirena, que é a próxima, ela vai ter tatuagens para poder modificar como gears aí. O Kama, que é uma arma, né, Alain? Você tinha comentado comigo? É, uma força pequenininha. E a Nether Stone, que é uma pedra provavelmente de Netherrealm que a gente pode modificar ali. E eles colocam aqui que ela vai ser um dos melhores zoners do jogo. Meu Deus do céu. E essa pedra de Netherrealm que ela tem, que é uma gear, né, garante a ela poderes demoníacos. A gente sabe na história que a Sirena, ela é um demônio de Netherrealm, que ela tem forma humana, entendeu? Ela é apresentada para a gente na forma humana, mas ela é, de fato, um demônio ali daquele mundo. E ela é uma personagem, assim, cara, eu não sou tão fã, eu sei que tem muita gente que curte ela, principalmente por conta da relação dela com o Bihan, mas eu particularmente, assim, eu acho que tem personagens melhores para eles trazerem. Mas, se eles trouxerem, eu também não vou achar ruim, desde que a personagem seja bacana. Muito bem representada, vamos dizer assim. Eu preferiria a Nitara no lugar da Sirena. Eu já comentei isso, não é segredo, eu gosto mais da Nitara. O único apelo que eu vejo para a Sirena aparecer no jogo é o fato de ela não estar em jogo nenhum faz tempo. E seria uma boa oportunidade deles colocarem ela no jogo e fazer a personagem utilizar os poderes demoníacos. Ela se transformando em demônio, sabe? Eu acho que isso deixaria ela um personagem muito bacana para a gente jogar ali. E o próximo aqui, cara, é o nosso querido Takeda, que nós, inclusive, fizemos um vídeo aí falando a respeito do personagem, de um cara que trabalha na Netherrealm, que postou algumas imagens sem contexto lá, que a gente ficou meio confuso, que poderia indicar ou não a vinda do personagem, a gente não sabe. Mas aqui diz o seguinte, cara, ele tem como gear a máscara, os chicotes e o Sesh. É uma faixinha, né? Ele pega muito do que a gente vê no Kenshi, entendeu? De acordo com isso daqui, em termos de habilidades e tal. Inclusive, ele utiliza a espada e também os poderes de telecinese do Kenshi, no caso. E é interessante notar que nesse texto fala que ele usa a espada do Kenshi. Isso pode dizer muito aí com relação à história do Takeda nesse jogo, depois do Mortal Kombat X ali, até mesmo pela morte do Kenshi também, que a gente viu que acontece na Krita, mas a gente não sabe se é canônico. E os chicotes, eles são ainda melhores do que no Mortal Kombat X, eles comentam aqui. Sobre o Takeda, a gente já comentou até demais naquele vídeo lá, que a gente trouxe, entendeu? Sobre o personagem. Todo mundo sabe que é um desejo muito grande nosso, mas que ele apareça no Mortal Kombat XI, porque ele é muito da hora, o estilo do personagem assim. E eu quero muito que eles tragam o cara. E principalmente nesse sentido ali, imagina ele com a espada do Kenshi, mano, mais maduro, mais evoluído, como guerreiro e tal, e usando também os poderes de telecinese. Nossa senhora. É, esses pontos foram pontos que a gente comentou, inclusive, no nosso vídeo do porquê que a gente queria o Takeda de volta, né? No rumor, né, vem ou não vem, a gente comentou exatamente isso, que a gente queria um Takeda mais maduro, e aí eu até comentei no vídeo, e falei, imagina que louco, ele foi pra uma peregrinação, e ele volta com a espada e com os poderes do Kenshi. Tá falando aí, se acontecer, nossa, vou jogar na mega cena, porque, meu amigo, é bem o que a gente comentou, é algo que eu quero muito que aconteça. Ver se Takeda é mais velho, ver se Takeda é mais maduro. Ele vai ser um dos melhores personagens do jogo, se realmente eles fizeram esse trabalho e ficar bem feito, sabe? Exatamente. Daí nós temos aqui, cara, o Reptile aparecendo, onde ele vai ter máscaras, Braceletes e o Kirahashi. Esse Kirahashi aqui é o que, Alain? Você manja? Então, eu dei uma pesquisada aqui, eu não vi nada que tivesse em relação a alguma morte marcial. O que eu consigo achar, cara, é Revolver. Indo direto ao ponto, deve ser alguma espécie de arma, alguma coisa do tipo que ele tá utilizando. Que eles estão inventando o nome. E aí é que fala que ele vai ter o asso da invisibilidade e a língua nos seus ataques, que estarão de volta, né? Sempre foram muito característicos aí do personagem. E a aparência dele, eles dizem aqui que pega muito, cara. É muito inspirado no que a gente viu lá no Shaolin Monks. Que é bastante interessante, porque ele tá com um pouco de aspecto ninja ali, não totalmente, como a gente sempre viu ali no Mortal Kombat 1, 2 e tudo mais. Mas ele tá bem interessante no Shaolin Monks. Eu vou falar pra você de novo. Eu quero Reptile Ninja, cara. Eu não quero Reptile Lagartão zoado, sabe? Quantas habilidades e tudo mais, enquanto ele agachar, fizer assim, sair a bolinha, tá valendo. Pois é, mano. Cuspiu ácido, ficou invisível, melhor ainda. E fim de papo, sabe? E seguindo aqui, cara, a gente tem a Ashra também com o chapéu dela, a Braceletes e uma Kris, que seria aquela espada toda tortinha. Aí eles falam aqui que assim como acontece com a Sindel, ela faz parte de uma retcon. A história dela foi reescrita, aparentemente, tá? A gente não tá dizendo também, galera, só reforçando aqui, que isso daqui é 100% real e que vai acontecer. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Aí fala aqui que agora ela é uma mulher com anos de idade, uma guerreira com vários e vários anos de idade, que foi morta e transformada em escrava em Netherrealm por Quan Chi, até ela ser possuída por uma arma ancestral, que a gente sabe muito bem que a Ashra, ela tem uma espada muito especial ali, que digamos, é a característica da personagem. Aí eles falam aqui, ó, que ela lembra muito o que a gente viu na aparência original dela, e em termos de gameplay, eles dizem aqui que ela parece muito com a Tanya, o que a gente viu na Tanya no Mortal Kombat X. A Ashra, ela é uma personagem que eu acho bastante interessante em termos de história, mas também não é uma personagem que me atrai, assim, que eu falaria, caramba, eu quero demais ver ela de volta e tal. Assim como a Sirena, eu tenho o mesmo sentimento com a Ashra. Eu acho que tem personagens que eles poderiam mais, assim, né, trazer pra gente. Esse headcon da Ashra parece legal, não penso em alguma coisa muito mirabolante pra ela, porque ela era um personagem que tinha um movimento meio genérico, personalidade mesmo, a gente via só na roupa ali, não sei o que esperar. Chris é uma arminha legal, vai dar facadinha e tudo mais e tal, o chapeuzão, como de costume, né, pra dar um visual legal ali. E a questão de jogar como a Tanya, acho que faz sentido. Uma substituta da Tanya dentro do Mortal 11, então, tá valendo. E os outros dois últimos aqui, já vou mandar eles numa tacada só, que é o Deathstroke e o Ash Williams, que seriam os dois personagens convidados, o Deathstroke com a máscara, uma espada e um rifle. Daí eles falam aqui, ó, que ele parece muito com o Kenshi do Mortal Kombat X, em termos de gameplay, no caso do uso da espada. Ele tem um pouco do Deadshot e do Injustice 2, e ele vai ter um pouco do Deathstroke dele mesmo, né, no Injustice 1. E no caso do Ash Williams, ele vai ter o Boomstick, que todo mundo já conhece muito bem, a serrinha e a bandoleira, pra gente poder mexer nas gears. E aí eles falam que, tipo, graças a Deus ele tá ali, que a jogabilidade dele é exatamente como deveria ser. Lembra um pouco o Leatherface do Mortal Kombat X, porque ele também usa uma serra. Assim também como lembra um pouco do Kenshi, por conta dos seus poderes de summon que ele tem, né, e ele pode usar o livro dele pra poder sumonar coisas, pra poder fazer feitiços e tudo mais. Então, cara, esses dois personagens aqui, o Ash Williams, eu já não sei mais o que pensar, eu não sei nem... eu não sei o que a pessoa pensou ao colocar esse Ash Williams aqui, porque foi uma novela, esse personagem, tantos vídeos que a gente já fez a respeito disso, e o Ed Boom já teve alguma vez que ele comentou que o Ash Williams não iria acontecer por conta de problemas mesmo, de negociações e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser uma jogadinha aí, poder desviar a nossa atenção do personagem, e depois, no final, pá, toma aí, Ash Williams tá no jogo, de fato. Tem que esperar o futuro pra gente poder ver. O Deathstroke, cara, ele é um personagem que também apareceu em um vídeo que a gente comentou não tem tanto tempo, assim, de rumores, entendeu? De e-mails vazados aí da própria Netherrealm que parecem ser reais, e é esse o ponto que a gente entra aqui agora, porque sim, cara. De todos esses que foram mencionados aqui, os que mais apareceram em rumores que eu vi foram Havik, Smoke, Sirene e Deathstroke, por conta desses e-mails aí, que três deles aqui, inclusive, eu acho que a Sirene que ficou de fora, tiveram bem mais detalhes revelados com base nesses possíveis e-mails. Já o Takeda, ele apareceu em outros rumores, sim, pra trás, que dão um pouco mais de força pra vinda do personagem, até mesmo pela questão da popularidade dele com o público do Mortal Kombat aí, com a galera que gosta, com a comunidade, né? E por fim, Reptile e Ashura, eu acho que são dois personagens assim, eu tenho muita dúvida, cara. Eu não sei se eles podem, de fato, acabar aparecendo aí. Esse leak mesmo que mandaram pra gente aqui, cortou um pedaço aqui embaixo, ó, mas tinha um restinho aqui falando, até onde eu me lembro, que a pessoa pegou de não sei quem, ela não pode falar e tudo mais. Esse tipo de coisa aqui apareceu demais, cara, já. Entendeu? Do pessoal falando que pegou de alguém, mas não pode dizer quem, acredite se quiser, espere março. Entendeu? Inclusive, nesse leak aqui fala, espere março, que você vai ver que isso aqui é tudo real. Pode sim acontecer? Pode, mano. A gente trouxe isso aqui porque é interessante discutir o que eles estão colocando esses textos em termos de habilidade, as características de cada um dos personagens, entendeu? É bacana pra gente poder tentar imaginar como eles seriam do Mortal Kombat 11. Mas isso quer dizer que eles estarão no jogo? Não. Eu acho que eu deixei minha opinião bem clara conforme eu fui falando dos personagens, né? Eu acredito que alguns possam estar, gostaria que alguns voltassem, mas na maioria aí eu acho que tem pouca chance. Tem alguns que eu acredito que possam voltar, mas se eu acredito que esse leak é oficial, é oficial não, é realmente de dentro, alguma coisa assim, não, eu não acredito não. Eu só acredito na possibilidade de alguns personagens voltarem, mas eu não acredito que esse leak seja realmente interno, que seja alguma coisa, sabe, que esteja revelando planos da empresa. Não acredito nisso não, principalmente por conta do Ash, cara. O Ash me deixa muito descrente disso aí. Exatamente, cara. O Ash Williams, igual a gente comentou, foi uma novela do caramba, sabe, eu acho que depois de um tempo aí encerrou-se esse assunto. A Ashra e o Reptile, mano, eu não sei, cara. O Reptile até pode ser, mas a Ashra mesmo, eu acho que é um personagem que eles não colocariam agora pra poder ocupar um slot de alguém que a comunidade quer muito mais do que ela. Por mais que ela seja uma personagem da hora, eu acho que tem outros muito mais importantes pra eles poderem colocar. Mas é isso aí, caras. A gente comentou aqui sobre todos os personagens, demos a nossa opinião sobre cada um deles aqui com relação a Gears e estilos de gameplay e o que a gente acha desse possível leak aqui. A gente acha que algumas coisas aqui podem acabar se tornando realidade? Sim, mas não por conta desse leak aqui, por conta de outras coisas que já rolaram antes. Enquanto algumas aqui a gente acha bem difícil, mas só o futuro vai dizer, né, galera? E a gente agora quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de cada um desses detalhes apresentados aqui? Vocês acham que algum deles pode se tornar reais? Vocês acham que nenhum deles vai se tornar real? Ou os pra vocês todos vão ser? A gente vai adorar ver a opinião de cada um aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, seu dois bolhado pra cima esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais. Fumos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí